A minha expectativa é essa, Diego, que seja realmente uma oposição responsável. Vai ter alguns radicais, como você falou, mas de uma maneira geral eu espero uma oposição responsável. Mas o único ponto, o único senão, foi essa fala hoje que eu abordei com o deputado, e realmente o deputado não vai poder falar pelo Valdemar Costa Neto, foi ele que disse isso. Mas levantando essa possibilidade de o presidente Bolsonaro ainda contestar o resultado das urnas, dependendo da tal auditoria, entre aspas, que as Forças Armadas encaminharam ao TSE amanhã. Isso eu acho, infelizmente, é um desserviço que o partido faz, porque mesmo que haja um pequeno ruído, e como o deputado disse, que isso seja contestado na justiça, de uma forma civilizada, sem nenhum gesto abrupto. Mas com a gente vendo esses movimentos golpistas que se espalharam pelo país, acho que todos os agentes políticos, nesse momento, deveriam firmar uma posição bem clara de que as urnas eletrônicas são confiáveis. Mas o PN, inclusive, teve um excelente resultado eleitoral, teve a maior bancada na Câmara e no Senado. Então, isso mostra que as urnas eletrônicas não têm uma predileção ideológica. Se o presidente Lula recebeu o maior número de votos nas urnas, é porque realmente isso aconteceu. Então, eu esperava do presidente do PN uma posição mais dura, mais clara, de que não há por que contestar o resultado das urnas. Isso não aconteceu, infelizmente. A Thais Oiyama traz até uma avaliação dela no nosso site, que foi uma das concessões que o partido fez a Bolsonaro, seguindo essa atuada de esperar as Forças Armadas, até porque não deve sair nada de diferente do que a gente já sabe sobre o processo eleitoral nessa auditoria das Forças Armadas. Sei lá como é que chama, essa fiscalização, essa conferência que eles fizeram. E a Thais avalia que, apesar de fazer esse aceno para Bolsonaro, o presidente do PL sabe que ele vai ser uma pedra no sapato, porque, tradicionalmente, Valdemar da Costa Neto tende a se alinhar com o governo, quer dizer, o partido do Centrão Raiz. Como é que faz isso com o Bolsonaro no mesmo partido? Acho que vai ser um pouco difícil para o Valdemar da Costa Neto reposicionar o partido que ele preside. A gente até chama ele de dono do partido, informalmente. Pois é, vai ser difícil. E, por outro lado, esse movimento golpista, que a fala do Valdemar da Costa Neto indiretamente insufla ainda, deixa uma dúvida no ar, que eu não deveria ter dúvida nenhuma, esse golpismo não é só contra o Lula, contra a frente ampla que está em torno de Lula, essa frente ampla é contra a política em geral. É bom alertar aos políticos, inclusive da direita, que não são da extrema direita, que não são radicais, que o que essas pessoas estão fazendo nas portas dos quartéis é pedir uma intervenção militar, ou seja, a partir dali, a instalação de uma ditadura, se acontecesse, certamente não vai acontecer, a gente tem que lutar contra isso e certamente não vai acontecer, mas o desejo dessas pessoas é que a política seja suprimida. A partir de uma intervenção militar não adiantaria mais votação, eleição, o judiciário não adiantaria mais, só a obediência a um líder autoritário. Então aí nem Centrão, nem PL, nem PP teriam mais função. Então o perigo para esse movimento golpista, que esse movimento golpista representa, não é um perigo só para Lula e para a frente ampla que vai estar no governo, é para todos os políticos, inclusive a direita. Lula e para a frente ampla que vai estar no governo,